Vamos fazer mais algumas identificações de secções cónicas. Se tivermos este problema, x² mais y² menos 2x mais 4y igual a 4, a primeira coisa que vamos fazer é tentar descobrir que tipo de secção cónica estamos a falar. Este é o meu termo x². Este é o termo y². Estou no mesmo lado da equação e ambos têm coeficientes positivos. Isso diz-nos que estamos a lidar com uma elipse. Neste caso, em particular, os coeficientes têm o mesmo valor. São os 2 mais 1, o que me diz que isto é uma circunferência. Vamos colocar isto na forma estándar e desenhar esta circunferência. Por isso, temos de completar o quadrado. Vamos começar com os termos com x. Temos x² menos 2x mais qualquer coisa que completará o quadrado mais tarde. Agora, vamos aos termos com y. y² mais 4y mais qualquer coisa é igual a 4. O que é que vamos fazer aqui? Tiramos metade de menos 2, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Não temos nada aqui e, por isso, somamos apenas 1 no lado esquerdo desta equação. E, por isso, temos de somar 1 no lado direito da equação. Aqui, tiramos metade de 4, que é 2. 2 ao quadrado é 4. Ponho 4 aqui e, por isso, também tenho de somar 4 deste lado. Somamos apenas 4 porque não há nada aqui fora a multiplicar o 4. E, assim, isto fica x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 4 mais 1 mais 4, que é igual a 9. Aqui está. Colocamos isto na forma estándar de uma circunferência. Lembrem-se que, se uma circunferência tiver centro em zero, a forma estándar de ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, isto é r ao quadrado, é o raio ao quadrado, o que nos diz que o raio da circunferência é 3. A circunferência foi deslocada. Ou seja, o seu centro, em vez de ser 0, 0, é 1 menos 2. A razão porque é 1 menos 2 tem a ver com os valores que fazem com que toda esta expressão seja igual a zero. Neste caso, era a origem. Neste caso, será x igual a 1, o que faz com que esta expressão fique igual a zero. Neste caso, é y igual a zero e, neste caso, é igual a menos 2. Então, este é o nosso centro. Este é o nosso raio. E estamos prontos para desenhar esta circunferência. Deixem-me ver. Tenho de desenhar a circunferência primeiro. Isto está suficientemente bom. Vamos desenhar a circunferência primeiro. Então, vai ser 1 menos 2. Então, 1 menos 2 vai ser aqui embaixo. Vai sair fora. Esta circunferência vai começar aqui. E o seu centro é em 1 menos 2. Não está mal. O centro é aqui. Temos de andar 1 e depois 1, 2. Muito próximo do centro. Isto é o centro. O raio é 3. Então, esta distância aqui é 3. Em qualquer direção. Aqui é 3 e aqui também é 3. Pronto. Este problema foi bastante simples. De certa forma, as circunferências são as mais simples de resolver. Lembram-se de eu dizer que ia ser uma elipse. E vocês poderiam dizer, mas esta não é a forma estándar de uma elipse. Por isso, só para reverem rapidamente, se dividirem ambos os lados da equação por 9, o que obtém? Obtém x menos 1 ao quadrado sobre 9. Mais y mais 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Assim, conseguem ver o eixo horizontal. O diâmetro horizontal vai ser igual a 3. O eixo maior vai ser 3. E o eixo menor também vai ser 3. Os eixos desta elipse têm comprimentos iguais. Porque, na realidade, trata-se de uma circunferência. Ok, vamos fazer mais um, para termos a certeza que vocês ficam bem nisto. Então, temos 2x ao quadrado mais y mais 12x mais 16 igual a 0. Vamos olhar para os termos x ao quadrado e y ao quadrado. Este é um termo em x ao quadrado, mas não temos nenhum termo em y ao quadrado. De certa forma, isto é um enigma. E isto leva-nos à quarta das nossas secções cônicas, de que falei no primeiro vídeo. Mas sobre o qual não temos falado muito, que é a parábola. E como é que eu sei que isto é uma parábola? Já estão familiarizados? Eu ainda tratarei dos vários tipos de parábolas noutros vídeos. Sobre o caso em que todos os pontos estão equidistantes relativamente a um eixo. Mas, de uma forma simples, conseguem reconhecer uma parábola como y igual a x ao quadrado. Esta parábola tem este aspecto, com o seu ponto mínimo, ou vértice, na origem. Se tiverem uma parábola assim, x igual a y ao quadrado, vai parecer-se com qualquer coisa como isto. Que é uma versão lateral daquela parábola, em que o vértice está, mais uma vez, na origem. E agora, só por curiosidade, sabemos que isto é uma parábola. Sabemos que isto é uma parábola porque temos um y e um x ao quadrado, certo? Tem graus diferentes e não temos nenhum termo de segundo grau em y. Deixem-me pôr isto de uma forma que vos seja familiar. Vamos subtrair tudo menos o y ao lado esquerdo da equação. Então, ficamos com y igual a menos 2x ao quadrado menos 12x menos 16. O que já é a forma tradicional com a qual estão familiarizados. Provavelmente, até sabem como encontrar os zeros desta parábola. Podemos fazer isso agora. Podemos dizer, ok, quando é que esta equação intercepta o eixo dos x? No eixo dos x é quando o y fica igual a zero. Então, se este for igual a zero, ficamos com menos 2x ao quadrado menos 12x menos 16. Isto é diferente do que costumamos fazer habitualmente. Normalmente, passaria logo à fase de completar o quadrado. Mas, por agora, só quero descobrir quais são os zeros desta parábola. Então, zero é igual a menos 2 vezes... Se pusermos este menos 2 em evidência, ficamos com x ao quadrado mais 6x mais 8. Zero é igual a menos 2 vezes x mais 2 vezes x mais 4. Só fatorizei isto aqui. Para isto tudo ser zero, ou isto é igual a zero, ou isto é igual a zero. Ou seja, ou x mais 2 é igual a zero, ou x mais 4 é igual a zero. Então, x é igual a menos 2, ou x é igual a menos 4. Estes são os dois zeros desta parábola. Conseguimos perceber uma coisa sobre esta parábola imediatamente. Provavelmente, já fizeram isto nas aulas. Se desenharem o eixo dos x, a interseção com o eixo dos x seria... Menos 1 menos 2 em menos 2 e menos 3 menos 4 em menos 4. Isto é tudo o que sabemos sobre isto neste momento. Vamos ver se conseguimos agora usar alguns dos nossos conhecimentos sobre completar quadrados nas secções cônicas que já fizemos, para obtermos mais alguma informação sobre esta parábola. Vamos tentar completar o quadrado. Vou reescrevê-lo aqui embaixo. Então, y é igual a... É com este que estamos a lidar. E vamos pegar nos termos com x e pôr o menos 2 em evidência. Menos 2 vezes x ao quadrado mais 6x mais qualquer coisa. E depois temos aqui um menos 16. Para transformar isto num quadrado perfeito, tenho que tirar metade disto, metade 6. Metade 6 é 3. 3 ao quadrado é 9. E se eu somar 9 ao lado direito da equação, lembrem-se que eu não semei apenas 9. É 9 vezes menos 2 que estou a somar. Se eu subtrair 18, se eu subtrair 18 do lado direito, também tenho de subtraí-lo do lado esquerdo. Subtraio aqui 18 e a minha equação passa a... y menos 18 igual a menos 2 vezes... O que é isto? Isto é x mais 3 ao quadrado menos 16. Vamos escrever isto num formato que possamos reconhecer com base nas nossas secções cônicas. Vamos somar 16 a ambos os lados. Se somarmos 16 a ambos os lados, y menos 18 mais 16 vai ser y menos 2. Vou colocar parênteses aqui. Menos 2 vezes x mais 3 ao quadrado. Vocês são capazes de estar a pensar porquê que pus isto nesta forma. Eu filo porque isto nos ajuda a pensar, porque assim tem o mesmo padrão que já vimos nas secções córnicas. Se eu vos dissesse para desenharem y igual a x ao quadrado, isto ficaria qualquer coisa como... Vou desenhar o... Ops! Vou desenhar os eixos aqui. y igual a x ao quadrado. Parece com qualquer coisa como isto. Isto é uma parábola com o vértice em zero, no ponto mínimo. Isto é o vértice, o ponto mínimo, o ponto máximo de uma parábola. Vamos falar mais sobre isto e vão aprender muito mais sobre isto quando passarmos para o cálculo. Mas penso que já conseguem reconhecer o topo do U, ou a base do U. Se eu desenhasse y igual a menos x ao quadrado, podia marcar alguns pontos, mas no fundo, isto vai parecer qualquer coisa como isto. Se eu desenhasse o gráfico y igual a 2x ao quadrado, pareceria qualquer coisa como y igual a x ao quadrado, mas subiria duas vezes mais rápido. Ou seja, pareceria qualquer coisa como isto, com o vértice na origem. E, finalmente, se eu desenhasse y igual a menos 2x ao quadrado, pareceria qualquer coisa como isto. Estaria voltada para baixo e descia duas vezes mais rápido. Isto aqui, esta equação com que acabámos, é semelhante a y igual a menos 2x ao quadrado. Mas, em vez do seu vértice, ou do seu centro, ou do seu ponto de partida, ou seja lá o que for que lhe queiram chamar, estar colocado na origem, está deslocado. Que valor de y torna este termo igual a zero? Bem, é y igual a 2. Neste caso, o valor seria zero aqui, porque estávamos na origem. E aqui, que valor de x torna este termo igual a zero? Bem, é x igual a menos 3. Então, isto dá-nos informação sobre a localização do vértice. Fica em x igual a menos 3, y igual a 2. Isto é, x igual a 1, 2, 3. y igual a 1, 2. É aqui. Já sabemos que aqueles são os dois pontos de intersecção com o eixo dos x, porque descobrimos os zeros. Mas, mesmo que não soubéssemos, saberíamos que isto tem a mesma forma de y igual a menos x ao quadrado. Por isso, vai abrir para baixo, como isto. É um pouco mais rápido do que y igual a menos x ao quadrado. Vai aparecer qualquer coisa como isto. Sabemos que passa por este ponto e sabemos que passa por este ponto. Aqui está. Vimos elipses e parábolas. No próximo vídeo, vou fazer mais alguns exercícios sobre a teoria por detrás das secções cónicas e como surgiram e tudo isso. Mas penso que, para já, ficaram a conseguir enfrentar este tipo de exercícios quando os virem num teste. Até breve. Tchau. 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 Tchau.